Um resultado que pode ser comemorado pela circunstância do jogo. A ponte se complicou. No primeiro tempo, um erro que não pode acontecer. Erro defensivo, erro de liberdade para o jogador que meteu a bola para quem fez o gol. Enfim, o sistema defensivo da ponte que fez um bom primeiro tempo, no momento do gol bobeou. E não pode acontecer. Tem que ter mais atenção. Um time do Cabedal, do Coritiba, não pode ter a liberdade que teve na feitura do seu primeiro gol, ainda no primeiro tempo. A primeira parte do jogo foi razoável. Os times erraram bastante. Foi um jogo bastante picotado. Mas os dois times criaram. Eu acho até que o gol do Coritiba não refletiu naquele momento como estava o jogo em termos de volume de jogo, de chances, de oportunidade. De qualquer maneira, veio para o segundo tempo o time da ponte com duas alterações interessantes, não é? Ele, principalmente o Emerson, que entrou ali no meio campo, ele, teoricamente, tinha o dever de melhorar a qualidade da saída de bola da ponte. Enfim, veio o segundo tempo e a ponte que precisava acelerar o ritmo de jogo, não é? Ela se atrapalhou em diversos momentos. Ela tropeçou na bola, ela errou de maneira infantil. O Elvis muito irritado no jogo. Não é que ele jogou mal, não. Ele foi muito marcado. E não sei se a condição do gramado, se tecnicamente o time não estava numa tarde e noite mais inspirada, mas a ponte errou mais no segundo tempo. Erro primário de tabela, de toque de bola, de triangulação. A ponte não fez tecnicamente um jogo bom. Errou onde não perdeu gols, que não perdeu gol no primeiro tempo, perdeu vários gols no segundo tempo, principalmente o Gé. Ele se apresentou, é bom jogador, luta, toma pancada, mas no momento, na frente do goleiro, ele tem que ter o discernimento e a calma para poder resolver. E ele não resolveu hoje, não é? Ele apareceu, tem sempre bastante vontade, né? Tem na movimentação muita qualidade, mas ele não pode perder o número de gols num jogo tão difícil como esse. E depois da expulsão do atacante, a expulsão absolutamente correta do jogador do Coritiba, eu imaginei que a ponte teria mais espaços e mais tranquilidade para poder construir as jogadas de ataque. Não aconteceu isso, pelo contrário. O Coritiba baixou as suas linhas e jogou no contra-ataque e levou mais perigo para a ponte do que quando estava com 11. E a ponte continuou errando muito. E os jogadores que entraram, com exceção do Gabriel, não é? Até o Iago, que fez a cavada, que fez o passe para o gol, que fez o cruzamento, entrou muito mal. Muito mal. A Moncarvalho não esteve. Portuga mal pegou na bola, mas o Gabriel decidiu o jogo. Ele entrou, ficou sumido porque a bola não chegava nele. O Coritiba marcando muito bem. Mas a ponte errou demais no primeiro tempo e no gol principalmente. E na segunda etapa, se ela tivesse minimamente um ponto por mais de controle emocional e de tranquilidade, o resultado da partida poderia ter sido outro. Porque o Coritiba morreu fisicamente. As mudanças do Nelsinho, elas foram boas, mas os jogadores que entraram também, não sei se, vou repetir, se é o gramado, se é a temperatura, eles não entraram bem. A coisa não encaixou, não deu certo. Mas ainda bem que no último lance aí praticamente deu certo, a ponte empatou o jogo, porque se tivesse perdido, não seria o resultado correto. Pelo volume, pelos números da partida e a partida em si. O Coritiba teve chance? Teve. A ponte também teve chance. Foi um jogo de trocação muito interessante. Mas que bom que veio pelo menos um empate numa partida extremamente difícil. Pode ser comemorado pelo torcedor da ponte, sim, no dia do seu aniversário. Porque foi uma partida que alguns jogadores não brilharam, por isso que a dificuldade foi ainda mais extrema nesta tarde e noite de frio na capital Curitiba. Batista e Edu Pinheiro.